Por mim, pode dar gol, mano. Vamos jogar aí e ver o que que pega. Em resumo, essa matchup do top, Marquinhos, eu vou só apanhar o jogo todo, tá, né? Ele tem pressão de tudo, ele faz o que ele quiser. Menos o level 1. No level 1, eu que mando. E ele pegou... Ele pegou Ignite, hein, Dudu? Acho que ele pensou que você ia de Ignite também, Botafé. Se quiser, sei lá, fazer três campos top e vai tá ele, eu acho que dá certo, mano. Cara, eu acredito que não vale a pena, porque Fiddle e Remy, a gente não consegue ter tanto andando assim pra matar o Volibear. Só se eu tivesse Ignite, assim, e a gente criasse um setup ali, mas é muito difícil. Ah, se você mear ele, dá, mano. É interessante a gente tentar jogar pro Drake, sabia? Porque eu acho que Botafé, de certa forma, depois do 4, tem pressão, entendeu? Ô, Dudu, numas próximas, acho que é legal contra esse time também a gente dar invés de nível 1, sabia, mano? Nada para a minha mamada, mano. E o seu no campeão é muito bom no nível 1. Eu gosto pra caralho, velho. Level 1, o Volibear não ganha da Riven, não, mano. Não vamos fazer desse game, não. No próximo a gente faz, você achando? É, vamos te usar no próximo, vamos te usar no próximo. Você quer que eu entre ali pra pegar ímpar, Marquinhos? Pode ser, velho. É bom. Será que tem a chance do Aldire meter o 3 campo gank? Ó, essas trades que você tá dando com o Voli aí, eu gosto, mano. É nessas situações que ele morre, velho. Se conseguir... Ai, você já dropou o Wardinho, né? Eu ia falar pra você guardar o Blue, velho. É que a gente só vai jogar pro top, então se eu for lá, acho que é até ruim, né? Ó, Marquinhos, ó, Marquinhos. Eu quero ir até esse time. Eu acho que é mid-dive, vai. Não mid-dive, vai, não. Eu tô subindo, Dudu. Não dive, vou firme. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. O fato é que eu não vou ter free, tá? Mas chega aí, chega aí. Tá sem flash, tá sem flash. Vamos ver se pega. Calma. Eu vou ter para o mid e faz pra ele, né? E aí, tu flash aqui? Eu dou uma mamada, legal, ó. Eu continuo, eu continuo, eu continuo, eu continuo. Não, relax, relax. Vou matar o Joseph. Completa no vídeo, Dudu. Assim flashou isso, ótimo. Ó, não vai conseguir flashar agora, só depois. Tá sem, tá sem, tá sem. Só vai, só vai, só deixei, só deixei. Vou deixar ser matado, Dudu, tô voltando. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ó, a gente fez a leitura se o... O Lorde Semi faria o 3-campo-gun, tá ligado? Aconteceu. Tem que upar o free. Então, galera, aí por isso que eu perguntei se o Aldair gancaria nível 3 ou não. Se eu soubesse, eu upava o free, pô. Quer vir, Serafine? Se ele vacilar, a gente vai mid, ó. Tá aqui. Ó, ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. É, eu vou, eu chego aí. A gente tá aqui também. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, só sai. Vou só dar bem, então. Ele tá perdendo no mid aqui, relax. É, foi bom, foi bom. Nice, puxei botinha. E aí, vocês querem pegar esse dragão pelo nível 5 meu ou pelo nível 6 aí? Ó, Ramos Upside aqui, ó. Ramos Upside no Golem. Será que dá pra fazer agora? Eu acho que a gente só faz dragon, mano. Ele só que vou. Pode ser, pode ser. Ó, o Lorde Semi, né, cara? O Lorde Semi. Vambora. Só vai, só vai, só vai. Só vai, é nossa, nossa. É um bom dragão aí desse aqui. Vamos só puxar isso aqui. Nice. Ó, o Lorde tá aqui. Tá louco, tá louco, tá louco. Ele não vai levar essa wave de catapa aqui. Eu tô 6 e ele tá 5, pô. Vambora. Pode vir, pode vir, pode vir. Aí, a gente termina isso aqui e invade ele, se põe, hein. De maluco? A hora ainda tá 5, a hora ainda tá 5. Então bora, então bora. Ó, ele vai pegar, ele vai pegar agora, ele vai pegar agora. Melhor essa eu sei. Tá, vou voltar a farmar. Ó, a gente sabe onde tá o Ramos ali embaixo. Show. Aqui, ó. Pode ir, pode ir. Ah, ele tá pro lado. Agora esse aqui, esse cara... Tá ruim, precisa sair, vai saindo. Não, tá ruim, tá ruim, não. Eu tô aqui, tá? Tá, então vem legal. Tô usando as coisas no Lorde Semi, viu? Se for, foco no Lorde Semi depois, ó. Já na boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Foi mais pro Lorde sair essa play aqui. Vamos jogar pra esse Aralto agora, rapaz. É, eu vou pegar 6 agora e vou guardar os bagulho pro Aralto aí. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu fazer a boa, mano, nisso aí. A gente consegue todos os objetivos, mano. Todos, todos, todos. Ah, o que eu ia falar é que o Aldair não tá largando o osso, pô. Parece que ele vai jogar sem givear os bagulho. Ele foi ele aqui no lag de maluco. Só faz o possível pra puxar as waves rápido aí, fechou? Sim, sim. Ó, o Ramos chegou. O Aralto vai givear mid e vai daí, pô. Tá de boa, tá de boa. A gente faz eles perder o wave. Tá bom, tá bom. Só de chatou. Acredito que eles vão givear, mano. Mas vem fazendo comigo aqui. Já givearam, já givearam. É, eu sei, eu sei. Tá, a Jana tá sem flash, né? Que vocês falaram? Não, só joga os dois, só joga os dois. Calma, calma. É, agora eles vão lutar esse dragão. Pode sair, pode sair do mapa, pode sair. Pode sair do mapa aí. Vocês tão com medo de mim aqui no bot. Ô, aqui eu apertei R, tá? Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Os dois, os dois, os dois. Aê. Ai, caralho, que bug, mano. Que isso, velho. Acho que eu vou anotar bot mesmo, viu, família? Pra não perder a oportunidade. E aí? Nice, amigo. Nosso combo é muito forte, mano. Em qualquer lane, tipo... Eu acho que a gente tá com o combo favorito aqui, guys. Sério mesmo. Tipo, nossa combo é muito boa. Sim. Eu vou lhe perdiar, Ivan. E a Riffin vai tomar buff, hein? Temp bot, hein? Temp bot. Eu não morro, não, velho. É... Não, isso não vai acontecer nada, velho. Não vai acontecer nada, isso aí. Eu não queria queimar, não, hein, mano. A gente tá chegando, a gente tá chegando. Eu tenho os olhos, vamos ver se dá tempo. É vocês, vai. Ai, se eu consigo mamar, mano. Boa. Nice, 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 nice. Mano, pior que o nosso combo, qualquer um com o outro funciona, velho. O que será que o Aldair tá analisando agora, hein, galera? O Lorde Semi tá com a cara full séria, Marquinha. Tô felizinho. Aqui é a cara alta e a infamilha, aí. Puxa S e sobe esse par, viu, Ione? Acho que é a cara, velho. Sim, sim, sim. Aí você tá cara alta, a gente força mid, velho. Deixa eu checar aqui. Esse dragão a gente tem que lutar, guys. Sou point. Tô muito forte. Vou dar um daninho. Ó o Lorde Semi aqui, mano. Ele tá aqui atrás. Tô muito forte. Cheguei, né? Precisa do 6, velho. O Lorde Semi tá no top, velho. Que boa isso, meu amor. Pô, aqui eu tenho essa Janna, não? Deixa eu ver. Caraca, mano. Tu pode comprar essa play muito tonta, mano. Mano. É, vai lá, vai lá. Segura as vai, segura as vai. Ele quer algum tipo de gold, mano. Uai, o Lorde Semi giveou o bagulho e o time dele tava no hill aqui embaixo, velho. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô indo, tô indo. Quer comprar alguma coisa? Eu compro, mano. Vamos dar um dano nele, então. Esse bar morre, vamos ver? Morreu, morreu. A gente pode startar o battle e virar neles, mano. Bem tranquilo, velho. É ruim não, mas vamos focar nessa torre primeiro, ó. Essa torre era um gejo objetivo agora. Você quer essa pinta onde, Marquinhos? Ah, nessa trimoita aqui, ó. Pega esse cara aí na volta aí, tá de boa. Ou eles tombaram. Eles tombaram. Será? Ok, tem um ar. Ai, aqui nós morou, hein. Vamos, vamos, hein, família. Eu achei que essas visão aqui tava safe, ó. Quer forçar algo mid agora, mano? Acho que aqui nós força algo, velho. Bora lá, bora lá, bora lá pra tirar o barão deles. Pode forçar, viu? Pode forçar, eu vou querer entrar aqui. Será que a gente ajuda? Eu não morro aqui, não. Será que tem um ar onde eu tô? Pode bater, pode bater. Aqui eu fui, tá? Aqui eu fui. Tem follow-up? Tem follow-up comigo, alguém? A gente tá aqui no Aurélio. Beleza, pode nele, pode nele. Que eu afastei legal. Os ex-ordas é vocês. Eu tô sem nada, eu tô sem nada. Não consegue entrar ninguém? Não. Ah, maus, então. Eu tava separadíssimo, né, velho? Pô, o foda é que agora parece que eu não dou dano nos caras, hein, mano. Bota fé? Vou ter até eu pegar a Void, ó, velho. Aqui só responde as Wave mesmo agora. Eles tão sem Battle. E a gente espera o... A Wing Condition tá na nossa mão ainda. Se a gente pegar o Soul é nosso. E se a gente pegar a Barão é nosso também, então... E aí, quer comprar algo aqui agora, né? Se tá de Angol Dedes ou se só Dom B? Eu animava a entrar por aqui também, ó. Eu acho que vocês ficam aqui beitando o... Beitando, fica aqui beitando, fica aqui. Olha, ó, 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 ó. Fui, hein? Vambora. Vamo ver se tem dano. Dano tem. Aqui eu Utei, tá? Utei, Utei, Utei legal, Utei legal, Utei legal. Instazônias, é vocês agora. Peguei geral, peguei geral. Boa, 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 boa. Pega o Vale, pega o Vale. Guys, guys, esses três minas aqui a gente dá GG, guys. Pode ir, pode ir. Na real, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Ah, tem que ser você, Dudu. Tá de boa, só compra aí, só compra. Ele tá pegando o Vale. Tanca, tanca, tanca um pouco? Não, não, tá de boa, tá de boa. Esse aqui não precisa brincar, não. Ah, mas você inibe só. Não, impossível matar essa merda. Tá de boa, inibe é bom, inibe é bom. Comigo, Tano, não tem como, tu encaixamos, velho. Ela tá sem ult, guys. Tô indo, tô indo, Dudu, vou te ajudar. Caramba, bom. Bora, bora, bora. Pode ir, pode ir. Guys, o death time da Zaya tá 40 sec, velho. O Baron é 25, mano. É só matar esse cara e o Baron. Reto. Vamos ver se vai ter dano. Ainda bem. Precisa de mais CC nele, hein, aí. Tá de boa, tá de boa. Morreu, morreu, morreu. Caramba, que crocodilo, velho. Tá rápido. É bom, mas pode bater um pouco. Tá de boa. Eu também tiro, eu também tiro ele. Guys, fércego a Jana aqui. Procura ele, procura o Ramos, procura o Ramos enquanto isso. Ele vai vir de bolinha, hein. Ele não vai contestar, não, ele vai contestar, não. Ele que voa, ele que voa. Nice, boa. Nice, rapazada. É, guys, agora é só o mid aí, velho, sinceramente. Minha última vez, mas aí eu tá. Acho que mid não, é mid bot, tá ligado? Porque vai ter dragon, a gente joga na alma também. Vou pegar a void agora. Tem blue aqui, ó, Gui, se quiser. Nossa, Serafine. Tem um flash, tá gostosinho, mano. Vocês têm que me ajudar a apertar R agora, hein, velho. Eu vou rasgar esse dragão aqui. É, pode fazer, pode fazer. Ele não entra aqui, não. Vai virar em mim. Tem o arelho. É, guys, a gente não morreu aqui. Nice. Só no volley agora. Tá de boa, é só 2 GG, pô. O Xami, a gente tem um mid pra dar GG, é sério? O Yato puxou lá, vamos pro bot aqui. É bot, é bot. Pode ser bot, bora. Eu acho que não vai ser GG não, guys. A gente consegue pelo menos de nib. Se meu ult voltar, mano, dá pra engolir eles, que eu tenho flash zones ainda. Tá de boa, tá de boa. Leva até 2 de top aí. Ó, 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 ó. Nomei no ar. Completa. Não deu, não deu. Beleza, beleza. Se pá, a gente pode vir pro nib top também, né, rapaziada? Pode ser. Pode ir, pode ir. Vou dar um crossmap aqui. Eu acho que é melhor resetar, é melhor resetar. É, o barulho vai acabar, né? Pô, eu vou fazer QSS aqui, porque... Ó, parou C. Eu tô aqui, velho, mas acho que a gente só sai, tá? Pô, eu saio, eu saio, eu saio. Ah, tá louco, né? Eles tão querendo comprar isso. Aham. Tá louco, tá louco. Quer lutar e acabar com o jogo? Aqui eu ulti, bora. Aqui eu, aqui eu me ferrei, aqui eu me ferrei. Ah, tá de boa. Beleza. Ele vai ultar pra sair, tá? Só matar, só matar, tá sendo. Aí, ó, tem TP aqui. Tem 2 TP, guys. É só dar 2 TP aqui. Dá GG, dá GG. Quer pegar a nib do mid? Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Pega a nib do mid. Mano, slow o infinito. Mano, vai ter que sair, não é GG ainda, bota fé. Olha eu, olha eu, olha eu, família, olha eu, família, olha eu, família. Ai, meu Deus. O Aldair cancelou eu na hora, velho. Consegue ajudar? Beleza. Consegue ajudar? Consegue ajudar? Consegue ajudar? Consegue ajudar? Consegue ajudar? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Muito low, muito low atrás. Caralho, que alã que ele tem parado meu ult, velho. Tá de boa, daqui, cara. Vou matar essa Jaina, foda-se. Filha da puta. A base, velho. E aí, se vocês fizeram aí, bora, bora barão reto. É, vamos barão reto. Eles tão massa? É, guys, aqui a gente tá no ápice do scale, olha só. Olha essa bomba de shield, velho. Ceramo. Nossa, velho. Dá B aí, build aí, bora. Pode dar, pode entrar, pode entrar. Aqui já caiu o mid. Nice. Caiu aqui o boss também. Só forçar agora, Martins. Eu vou escartar neles, eu vou escartar neles. Pode dar, pode dar. A hora que vocês forem, eu vou, vai. Aqui eu fui na Zaya, tá? Fui na Zaya, fui na Zaya, ó. Morreu, morreu, morreu. Beleza. Beleza. Mato o Aldair, safado. Ô, Ramon, meu Ramos, fudido. Nice, galera. Nice, galera. Nossa, que compi nojenta, rapaziada. É, guys. A gente tirou um de HP, nossa. Era pra ser mais clean, hein, velho. Mas confesso que eu errei muita coisa, velho. Foi só vacino, né, mano? Aquele TP lá foi muito bad, guys. Nossa, a comp deles mal dá dano, viu? Olha isso, era só... Será que os caras já viram jogar outro, mano?